Bases são substâncias que, segundo Arrhenius, liberam o grupo funcional hidroxila em solução aquosa. Tudo bem? Como é que é a força das bases, gente? A mesma coisa é pelo grau de ionização, não é? E as bases, gente, é assim, ó. Se o grau de ionização for menor que 50%, a base é fraca. Se o grau de ionização for maior que 50%, alguns botam menor ou igual aqui, tá? A base é forte, mas a verdade é que não tem uma exatamente igual a 50. E aí a gente considera o seguinte, gente, quais são as bases? Vamos escrever aqui para ficar fofinho, ó. Fortes e fracas. Não há base moderada, gente. As fortes são as bases do grupo 1A e 2A. Só que no grupo 2A você tem que tomar um cuidado que tem exceções. E a exceção aqui, gente, ó, é o hidróxido de magnésio, MGH2, e o hidróxido de berílio. Esses dois caras, apesar de serem do grupo 2A, são bases consideradas fracas. Então, quais são as fortes? 1A e 2A. 1A, vamos dar um exemplo, gente, ó. KOH. O potássio é do grupo 1A. Essa base é forte. Já essa aqui, do 2A, são fortes menos magnésio e berílio. E as fracas? Além do magnésio e berílio, gente, as fracas são as demais. Mas, qualquer base que não seja do 1A e nem do 2A, exemplo, gente, ó, hidróxido ferroso, FeOH2. O ferro é do grupo 8B. Tudo bem? Sei lá, vamos pegar outra. Hidróxido de alumínio. É muito usada, gente, o hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio, mas também hidróxido de magnésio, são muito usados para neutralizarem a acidez estomacal. Cai muito em questão do pessoal de medicina, fique esperto aí. Nosso suco gástrico é uma solução de ácido clorídrico em torno de 10 a menos 2, 10 a menos 3 mol por litro. Isso quer dizer que ela tem pH 2 ou 3. Cara, e aí, às vezes, você está com... Eu, por exemplo, sou um cara que eu bebo pouca água, né? Um defeito meu esse. Eu deveria beber mais água para quê? Para diluir esse ácido. Como eu não faço isso, volta e meia eu estou com afta na boca, né? E aí, preciso neutralizar esse ácido. Cara, se eu tomasse só da cáustica, acabou. Eu ia morrer, tá ligado? Então, você tem que neutralizar isso com uma base fraca para que a reação não seja muito forte, muito exotérmica, uma reação muito intensa. E aí, costuma-se usar ou o hidróxido de magnésio, que é vendido aí nas farmácias como leite de magnésio, né? Tem até marcas importantes aí, um frasquinho azul. Ou o hidróxido de alumínio, que é um pouquinho mais barato. E ambos neutralizam a acidez. A força das bases é assim. Então, voltando só para nosso amigo Fabrício, para a gente, então, fazer uma síntese. Bases fortes 1A e 2A, exceto magnésio e berílio. E bases fracas, qualquer outra base. Tá bom? Valeu, Fabrício. Tamo junto. Tchau.